bolsonaristas se revoltam com o encontro de Tarciso e Lula, repugnante. Bom, aqui eu vou falar uma coisa que talvez você não vá gostar, mas você já viu, né? O que acontece? O Brasil, vamos falar de coisas aqui importantes. O Brasil, nós temos um conservadorismo criança. A direita desapareceu desde 1964 até a aparição do presidente Bolsonaro. Eu digo que a direita conservadora, patriotismo, ressurgiu com o presidente Bolsonaro. Quem é que concorda com isso? Fábio, realmente a direita ressurgiu com o presidente Bolsonaro. Quem é que concorda com isso? Bota aí, Fábio, eu concordo com isso. Bota só eu. Você que concorda com isso. A direita desapareceu. Você não via direita em nenhum lugar. Você via um teatro das tesouras. Você via uma esquerdalha em tudo quanto é lugar. Você, no Brasil, tinha até vergonha de dizer que era de direita. As pessoas tinham medo, vergonha. Imagina a pessoa ter vergonha de dizer que era de direita. Durante anos, anos, anos não houve direita. O presidente Bolsonaro, com aquela onda conservadora do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, ela chegou até o Brasil e, dali, o conservadorismo começou a despertar. Então, se nós concordamos com isso, estou vendo aqui que a maioria concorda com isso. Então, qual é o ponto? O ponto é que se nós despertamos ali com a vinda do Bolsonaro em 2016, 2017, foi quando a gente começou a despertar e nascer essa direita, esse conservadorismo, esse patriotismo, então você tem, a direita tem sete anos de idade, sete anos, oito anos de idade. Então, a direita brasileira é uma criança. O conservadorismo do Brasil é imaturo. O conservadorismo do Brasil tem muito a aprender. Nós temos que nos unir e nós temos que aprender. Quando eu vim para os Estados Unidos, nos anos 80, o presidente era Ronald Reagan. Já é um dos maiores conservadores da história do mundo. Era o presidente dos Estados Unidos. O que acontece? O conservadorismo nos Estados Unidos é maturo, é experiente. Ele luta pau a pau com a esquerda. Pau a pau. É pau a pau com a esquerda. No Brasil, somos crianças imaturas. E, por exemplo, isso aqui é uma prova de uma imaturidade bolsonarista. Vários influenciadores... Porque você tem que entender isso. Até aquele youtuber que você gosta que é conservador também é imaturo. Ele começou a ser conservador há sete anos atrás. Ele começou a se aprofundar no conservadorismo há seis anos atrás. Então, tem muitos influenciadores que também são imaturos no conservadorismo. São crianças no conservadorismo. E qualquer coisinha, eles se desesperam. Qualquer coisinha. Cara, a imaturidade, ela faz com que a gente tome decisões erradas todos os tempos. Nós éramos jovens. Quantas coisas erradas nós fizemos? Quantas vezes nós, em vez de escutar os nossos pais, experientes, nós demos ouvido nossos amigos, totalmente inexperientes, boçais, mas a gente ouviu os amigos, porque era onda. E a gente se estrepou. Assim sempre foi. E o conservadorismo é a mesma coisa. Em vez de escutar os nossos pais, os grandes conservadores da história, e tentar trazer aquilo para a nossa cultura atual, a gente dá ouvido a coisas que aconteceram agora. Então, por exemplo, um exemplo é esse aqui. Vários bolsonaristas tacando pedra no Tarcísio, dizendo que o Tarcísio não é um conservador, dizendo que é um traidor, porque ele subiu palanque com Lula. Para, 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 para. É muita imaturidade. É muita imaturidade. Nós estamos tendo uma coisa muito séria, um desastre no Brasil. Não é momento de você escolher quem está na porra do palanque. É momento de você lutar pelo povo de São Paulo. É momento de você lutar pelas pessoas que estão morrendo, pelas famílias que estão sendo destruídas. Não é momento de ficar fazendo porra de política. Então, esses conservadorzinhos bundões, que ficam atacando os outros, no momento desse, cara, o momento do brasileiro se unir, esquecer da política e lutar pelas pessoas que estão perdendo vida, lutar pela família que perdeu tudo, lutar pelas pessoas que estão sofrendo. É isso que importa nesse momento. Um governador de São Paulo, a prioridade é o povo de São Paulo. sem a ajuda do governo federal, ele pode fazer muito pouco. Então, ele tem, sim, que ficar junto em palanque com o presidente que for para ajudar o povo de São Paulo. Então, deixa de ser imaturo, deixa de ser moleque, deixa de ser conservador moleque e cresce. E começa a entender o que é política. Começa a entender o que é política. política é você entender que o cara não é um cara que você gosta, mas você tem que negociar com ele para o bem do seu povo. Isso é política. E, às vezes, em situações como essa, você tem que subir o palanque, ainda que seja como um bandido do Lula. Tem que subir, porque o bandido do Lula é o presidente do Brasil. Então, você tem que fazer. É o seu dever lutar pelo povo de São Paulo, buscar ajuda com o bandido do Lula para ajudar o paulista. É isso que tem que ser feito. Então, você tem que deixar de ser moleque conservador e amadurecer. E começar a entender o que é política. Começar a parar dessa idiotice de lacração, molecagem conservadora. Nós temos que parar disso. E você, muitas pessoas criticando. Ah, não. Tudo bem que precisa ajudar São Paulo, mas subir o palanque com o Lula vai fazer o quê? Se o Lula é o presidente, você vai fazer o quê? Vai deixar de ajudar o povo paulista porque você tem um orgulhozinho. O seu orgulhozinho vai deixar o povo sofrer. O seu orgulhozinho vai deixar as pessoas não serem ajudadas porque você tem um orgulhozinho, orgulhosinho de falar com o Lula. Ah, pelo amor de Deus. Isso é imaturidade. Isso é molecagem conservadora que você precisa amadurecer. Me desculpa. Mas você tem que mudar. É uma tragédia. Tragédia. Você esquece de política. E você vai para ajudar as famílias e evitar com que o pior aconteça. É só isso. Então, deixa de ser moleque conservador e comece a entender o que é o conservadismo de verdade. E você vai ter resultado na vida. Senão, você vai continuar sendo moleque conservador para o resto da vida. Então, o que o Tarciso fez? Sensacional. Excelente. Continua fazendo um trabalho excelente. Agora, agora. Se você quiser discutir se o Tarciso é ou não conservador, a gente pode discutir. Mas não tem nada que ver com ele ter subido num palanque com o Lula para ajudar as pessoas. Contexto totalmente diferente, a gente pode debater depois. mas isso aí, as pessoas têm que deixar de ser moleque. Moleque. Me desculpa, mas você é um moleque. Moleque conservador. É, aqui no nosso canal a gente cria umas coisas, né? Essa aí é a nova. A nova palavra. Qualquer dia eu vou fazer um livro. Um livro das palavras criadas pelo Fábio. Moleque conservador. Do Fábio. Do Fábio. Obrigado.